Não vou mais marcar a gravação com esse cara não É chegar, treinar e vazar Quando a gente estiver terminando ele está chegando Entendeu? Não dá, não tem como Ele atrasa um pouquinho Ele atrasa uma hora e vinte Ele atrasa vinte e paga uma hora de treino Pronto, está dentro do prazo Sempre voltar com essa energia Principalmente na reta final tem quantas semanas? Cinco? Quatro e meia Quatro e meia, é isso Quatro semanas e meia a gente sabe que o bicho pega É um cara que se sabe que passa fome Pra caralho Então aqui no time a gente tenta sempre levar E levantar essa bandeira aí De abraçar um amigo que está em reta final de preparação Graças a Deus estou no meu primeiro off-season Então tenho bastante energia E isso mais ainda vai poder motivar ele Que eu estou bastante ansioso pra ver ele levando esse título Tenho certeza que ele chegou como franco favorito Principalmente pela classificação dele no Olympia Lógico que vai ter o campeão do Olympia Mas a gente está aqui pra trabalhar E desbancar quem for Então vamos fazer esse treino aí Acontecer hoje a melhor forma possível E vamos ter motivação pra esse cara aqui Vamos embora Pra cima é isso Sempre é aquela coisa Treino com o Bruno Conheço há muito tempo E a motivação com certeza vai lá pra cima E é justamente isso Preciso agora, principalmente na reta final Estou bem Já estou cansado Porque assim, não é só essa preparação Eu já venho emendando preparações E preparações longas também Então Estar sendo do Olympia pra Ohio O pessoal deve pensar Dois meses só Só que já vem de um ano Preparação de Contest Para o Expo Depois mais cinco meses pra Olympia Agora mais dois pra Ohio Então é isso Já está bem cansativo Mas falta pouco E com certeza a gente vai apresentar o melhor físico lá na Ohio É isso aí rapaziada Vambora Não deixe de se inscrever no canal Deixar seus comentários positivos E manda uma energia positiva Pra esse cara Vai lá nos comentários Nas fotos dele No direct Manda uma energia pra ele Com certeza é fundamental Pra que ele vença mais essa reta final aí Bora Uma dozinha né Esse aqui é normal A gente toma pré-training né Braguinha É Eu vou tomar a Intra também De novo Antes eu tomei Antes eu vou tomar de novo Tá explicado o segredo aí Mano Eu faço as suas escolhas É o meu pré-training Ele é bem o Darkly Não é caveira Loucão E o rapaz Slim Eu vou facer essas escolhas Cada um leve é o padrão Você gosta de um mulato com shape Exatamente Não dá uma diferença do caralho Mas é isso A concentração de cafeína não é tão alta Ele tem vários outros componentes que ajudam muito no treino bebé Quem tem essa sensibilidade, não pode usar muita cafeína Vamos fazer um combinado com o super. Tipo assim, como o público que manda na gente, bota na votação se sim ou não é o seu propósito, vai. Exatamente. O combinado é assim. E eu vou ainda quebrar um galho, porque eu tinha falado 15 minutos. Vamos botar 30 minutos, a galera é 30 minutos de atraso. Não, 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 30 é muito, ele vai querer se esforçar, bota 15 minutos que ele chega no horário. 15 já é muito tempo, a gente espera. Não é não, ele já está há uma hora e meia atrás dele. Não, mas é pior que dói no bolso mais ainda. Se a gente tivesse feito esse combinado hoje com 30 minutos, já estaria aí com dois e não para três sizes. Então assim, a cada 15 minutos vamos botar aí de atraso. Um subtexto. Um sizing. Por favor, sujo, atrase três horas, que eu te espero. Nessa ocasião, sim. Olha, próxima gravação. Acordo feito, hein. Ele não precisa nem aceitar. É, não tem esse negócio dele aceitar. Não tem nem essa opção para ele. Então atrasou 15 minutos. Ai, moleque. Pode ser até, pode ser da menor miligrama. Não tem problema. Sendo uma caixa, beleza. Pera, eu vou trabalhar a isometria aqui agora. Chega aí, vou trabalhar a isometria. É... Isometria? É... Pera aí, pera aí. 4 e 37. Pera aí, pera aí. Quem teve a ideia, quem teve a ideia de colocar o meu menino Edivan Prodígio na mão dessa tralha aqui? Mano, esse mundo... Quem que foi o gênio? Tá ligado que já tem uma aposta agora no canal? Quem? Qual que é a aposta? A cada 15 minutos de atraso, uma caneta de Sizer. Se fodeu agora. Vou morrer umas 4 hoje, hein? Não, essa é a partir do próximo. Vamos tirar essa carta. Beleza, beleza. O Rolto chegou mais. Mas eu já justifiquei. Beleza, beleza. Tá bom aí, ó. Beleza. Beleza, bom cara. Mas pegou na ferida agora. Esse aqui, esse aqui, vai pegar o Toguro na balada, sai que nem a beleza. Mas aqui pra esperar os aliados... Não pode. Não pode. Não pode que é treino. Lá era festa. É diferente. E aí, entendeu o negócio? Oxe, não. Sempre vim de Ney Black. O que a gente tá com? Jubileu da Open. Tá com? Tá Open? Jubileu da Open. O que você acha aí? Mano, ó. Olha só, mãe. Meu braço tá muito na cabeça do Super, mano. Olha o bagulho. Tá natural agora mesmo. Ah, vai? Fica natural não, Bato. Você não vai pra caixa de madeira. Vai não, bonito. O moleque não tava com o homem invencível. Eu só sei confirmado que os caras deixaram a divã na companhia disso aqui. Ei, vem cá. O maluco falava o quê? Dá nada, mano. O bagulho não dá nada. Mano, Alexandre matou o quê, rapaz? Você tá com o pé na cova, negão. Também vamos, caralho. Também vamos. Tomou um choque de realidade? Tomou, moleque. O bebezinho falou assim, bebezinho, só pra não dar um susto. Eu vou assim, bebezinho, só pra você não dar um susto nos meninos da Open, dá uma segurada. Porque os meninos estão em depressão. É, não, ele vai mesmo segurar o produto quase de alguém, vai muito. Os meninos estão em depressão lá. O menino segura aqui. Eu vi o Regis meio que tipo assim, meio desconfortável, ele não tava falando a verdade, 100%. Vem aqui, aqui tem uma alteração. E você, fez lá como que tá, cara? Olha aí, ó. Zero, filho, boca de 0,9. Mano, vou te falar. Molequinha, agora chegou atrasado, cabisbaixa, deprimido. Chegava como? Só hoje foi três canetas no bagulho. Agora chegou com 20 gramas de glutamina, vai. É, agora só tô com a creatina aqui. Só tô com a creatina aqui. Bom, só pra situar vocês nessa bagunça toda aqui, só pra entender, nosso grande treinador, apresentador, menino, garoto, propaganda internacional da Integral Médica, está em Dubai, numa missão aí misteriosa que já já vocês vão ficar sabendo. E me deixou encarregado, dá uns toques pro Edivan, nos treinos de dorsais. Assim como o Edivan, né, mestre? A gente começou a fazer um trampo até no meu canal, né? Quando você tava chegando, querendo ir pro Expo, a gente sempre conciliava nossos treinos num treino de dorsal. Isso. Porque eu tenho uma visão um pouquinho fora da caixa, até pra agregar pra ele. Também, como estamos no O2, tem bastante equipamento que dá pra gente fazer bastante movimentos aí. E com certeza vão agregar mais detalhe pra dorsal do Edivan. Não, exatamente. No início ali, no ano passado, quando a gente se conheceu, a gente começou a gravar o canal dele, o Dorsal Pai. A gente batia muito, muito mesmo em dorsal. Era justamente o ponto que eu preciso ainda, né, melhorar. Porque dorsal nunca é demais, né? Dorsal nunca é demais, galera. E ainda mais detalhe. Detalhe na dorsal. Quando você virou de costa no Olimpia, eu achei que você ficou pau a pau ali com o quarto e com o Diogo, cara. Se você tivesse alguns detalhes a mais, eu tenho certeza que você ia conseguir galgar mais alguma colocação, cara. Exato. Porque a gente teve uma evolução, eu tive uma evolução absurda, muito grande, desde quando eu comecei a treinar com ele. Era um ponto de melhoria, né? Era um ponto de melhoria que os árbitros tavam feedback, né? Exato. E, assim, no Olimpia, todo mundo sabe que teve toda aquela questão de que eu perdi muito peso ali, subi 47 quilos e tal. Não subi tão cheio. Agora a gente vai conseguir subir mais cheio, vai conseguir mostrar mais detalhes. E, principalmente, também, uma evolução, porque a gente já conseguiu ter uma evolução do Olimpia pra cá. E isso a gente vai mostrar no Papo do Arraio. A gente vai tentar aqui trabalhar ao máximo a dorsal dele, sem ativar tanto o bíceps, porque o bicho já tá no limite da categoria aí, pro braço, né? Sim. E foi um do feedback dos árbitros. Não mexe no braço, tá bom. Então, é isso. A gente vai buscar isso no Edvan e já tem um conjunto de ombro fenomenal. É só segurar o braço, trabalhar bem a dorsal e encher esse peito aí, cara. Vai vir no talo, daquele jeito. Não mexe no arraio, não mexe no arraio, não mexe no arraio. Não mexe no arraio, não mexe no arraio, não mexe no arraio. No total de trabalho, o máximo de carga possível, sem comprometer o movimento. De oito a dez repetições a gente vai dropar. A última série desse exercício aqui. Dá mais três. Um, dois, três. Você tá fazendo treino de dorsalde de quanto em quanto tempo, Edvan? Oi? Você tá fazendo treino de dorsalde de quanto em quanto tempo? De quantos dias em quantos dias? É, eu faço costas, peito, perna, costas novamente. Então eu faço de... Costas, peito, perna, costas novamente. Dá cada três dias no treino. Isso. Cara, vai variando o máximo possível. Você tá fazendo isso com o Rudy, né? Sim. Variando o máximo das angulações pegadas possível, porque é um volume de treino de dorsalde absurdo. Meu treino, meu treino tem um volume gigante, é, muito grande. Meu treino dura em volta, por volta de três horas mais ou menos. Nossa. Isso tá sim, tá bom, né? Então eu consigo variar. É, eu faço entre oito, sete e oito exercícios no treino de costas. Então eu consigo variar bem as angulações, pegadas. Tô focando bastante em remadas. Boa. Boa pra justamente trazer um pouco mais de detalhes. Mas claro, sem esquecer também das puxadas. Que é muito importante pra expansão e tal. E aí, o Rudy? Vou pronto aqui, o Rudy. Vou pronto aqui, vou pronto aqui. Pô, o cara que ia me fazer passar o erro, não é mesmo? É isso. Aí não dá. Geral, natural, né? Natural. 140, porque não sei lá. Não dá natural. Não dá natural, não é 130, quanto? 130, sei lá. 130. Não dá natural, cara. Imagina, imagina quando ele traz esse paradinho. Então, olha. Então ele acredita, você ele desacredita. Descredita aí. Vou esperar ele pausar aqui, tá? Não sei não, hein? A abóbora venceu, hein, pai? O tocantins tá por fora aí. Vai, vai pitorar melhor. Vai, vai pitorar melhor. Vai, vai pitorar melhor. Vai, galera. Oxi. Negão tá verrago, rapaz. Claro, não pode. É, vai. Eu acho que o unilateral é melhor pra você, cara. Porque a gente consegue, na mãe, fazer melhor, né? Descanso também. Então vamos começar. Começa aí. Apoiado no banco, o outro braço no banco. E um pouco mais, Edson, se quiser. Vai. Agora você vai. Ó, vai demais. Isso, agora vai. Boa. Isso. Boa. Bora? Eu vou deixar, rapaziada, vou deixar os caras treinando. Porque, né, reunião tá ligado, comprometimento, né, boy? Agora, pá, porra, agora tem reunião, aí depois tem pá, podcast, depois tem, tá ligado, né? O cardio. Sou ligado. Virou o homem dos negócios agora. Ah, tô pesado, moleque. Virou o blogueiro, o Tik Tok. Isso. E agora, homem dos negócios. Peraí, ó, é o seguinte, a tua missão no canal, a missão que tu não sai. A tua missão que tu não sai. A tua missão que tu não sai. A tua missão que o cabelo dura até maio? Não sei. Agora, depois o susto dura, né? Não, a missão que eu vou dar para o profissão é o seguinte, até ele subir no raio, você vai ter que ensinar o passeio do Tik Tok pra ele. É isso. Volta, combinado? Nossa, roça em ti. Eu tenho quatro semanas e meia. Então, pronto. Mas se eu ganhar, eu faço a dança. Nossa, roça em ti lá no raio. É, nossa, roça em ti, pau. É isso? Não. Tá ligeiro, hein, moleque. Moleque tá ligeirinho. É isso, rapaziada. Vou deixar vocês para a guia, tamo junto. Bom treino. Valeu. Valeu, se cuida. Passar a dica para vocês de casa, principalmente quando você estiver treinando dorsal, que é um músculo que você não enxerga, né? Consegue visualizar no espelho, para trás de você, né? Cara, concentra o máximo. Sente a musculatura. Contrai, alonga o máximo que você puder. Faça cada movimento o último. Como se fosse o último, de verdade. Distrai o máximo dele. Esse é o segredo para você adquirir uma dorsal poderosa. Vai por mim. Segue a dica do bebezinho natural. Uma dica também é, comece sempre pelo seu lado mais fraco. Porque aí, quando você falhar de um lado, o seu outro lado vai ter, você vai conseguir fazer as mesmas, é, exatamente as mesmas séries. Se você começar pelo seu lado mais forte e você falhar, consequentemente o outro braço talvez não consiga chegar ao mesmo número de repetições. Vamos, dois, 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 vamos. Remada aqui concluída, bem pesada. Vamos fazer uma remada agora, também, de novo. Mas com uma carga um pouco mais moderada. Achei que essa última série pegou braço. Bastante, porque 80 quilos na remada. Poxa, o cara está em preparação. Há um ano, minha pele é muito forte. Vamos, mostra de mim. Vai, tudo. Tira, vai. Estou bem, tudo sim. Vamos. 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 Estabilizar o máximo de força. Se você não tem uma máquina dessa, pessoal, na sua casa, você pode fazer isso no pulo. Um pulo em ciclo. Se você pega o manete, consegue até uma contração melhor, dependendo do seu nível, né? De consciência corporal. Queria eu ter uma máquina dessa em casa, né? Porra. É, descobriu na sua casa, na sua academia. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Os caras vão marcar uma minutagem e falam, porra, em casa, super. Imagina. A economia que o o Supertones está tendo agora, dá para ir montar uma em casa. Máximo de contração possível Esse trabalho aqui no pule eu acho muito eficaz Porque aqui você precisa estabilizar o máximo Entendeu? E você ter o controle absoluto do movimento É difícil Você faz criar uma série de detalhes na sua dorsal Que você não cria nos exercícios básicos Porque é uma pegada totalmente diferente Tanto que é o exercício favorito do Phil Hitch Para o detalhamento das dorsais O Phil Hitch sempre faz isso no treino dele O pai da Lufthansa para em Guarulhos Dez dias A minha ele falou que o mais fácil é dar comprado Isso O que não trouxe? Você fez receita Na mão dele Eu paguei para você Eu paguei no transporte de dólares Pessoal A gente vai finalizar o treino aqui Do divã Treino de dorsal Bastante focado em remadas Que é o que ele está precisando agora Entendeu? Trabalhar esse tipo de detalhe Para ele chegar no Arnold Classic Ohio O mais competitivo possível Porque o sarrafo lá é muito alto Entendeu? E é isso Ficando a torcida pelo nosso Minino Ed Garoto de ouro lá de abóbora Para fazer a história novamente A alteração a gente fez Mais focado Em entender o que está acontecendo agora Nesse momento Eu senti um leve desconforto abdominal A questão de intestino mesmo Eu senti ali Que estava ruim para digerir os alimentos Está muito tempo na dieta restrita Muito tempo E aí Você começa a prejudicar um pouco A digestão A flora Exatamente Principalmente porque está muito tempo restrito Então A flora Justamente a flora intestinal Acaba ficando bem prejudicada E aí a gente Optou por fazer essas mudanças Para entender mais ou menos O que está acontecendo Porque falta muito pouco tempo Então qualquer erro Qualquer mudança Qualquer detalhe Que venha a prejudicar Faz total diferença no qual Então o Hoodie Boy está Vendo isso bem de perto Ele está me ligando Três vezes no dia De vídeo Para saber como vai estar Você tem paciência Para aturar o Hoodie Boy Três ligações do Hoodie Boy Três vezes por dia Três vezes por dia Caramba Você vai para o céu mesmo Você merece Ele já mandou uma mensagem Perguntando se eu já tinha finalizado o treino Porque ele quer ver o físico pós-treino Também Então assim Já falei com ele mais cedo Em jejum ali Então é isso É um tratamento muito foda Muito específico De perto Que está fazendo total diferença Então Eu tenho certeza que isso Lá no palco Vai resultar Em um trabalho Muito melhor Do que o que a gente fez No Olimpí Sem dúvida É de agora Você tem um cara Que está ali Exclusivamente para você 24 horas ali Entendeu Então Ainda mais Com a experiência Que o Hoodie Boy tem Então assim Estamos aí Hoje Pode viajar tranquilo Que o menino Está nas melhores mãos Possíveis Também Agora Agora É Tinha ali O Bruno Mas Me ligaram E falaram Vai lá Fazer a contenção Que 10 minutos Que o Bruno Pode levar ele Para o mau caminho Mas é isso O Superman Também É um cara Que dispensa comentários Já falei várias vezes Também Antes do Olimpí Ele já vinha me dando Uma estrutura Muito grande E Principalmente Um dos meus pontos Fracos Que a gente precisava melhorar A gente conseguiu melhorar Para o Olimpí Agora A gente está Trabalhando ainda mais Para melhorar Também Para o Arnold E a gente vai trazer Uma outra evolução Um outro físico Para o Arnold Justamente por isso Por ter essas pessoas Muito próximas E fazendo de tudo Realmente Para que eu possa Apresentar uma melhor versão Eu fico Grato De estar participando Desse projeto Porque a gente vê Realmente um time Formado Todo mundo trabalha Trabalhando em prol Do objetivo Do Edvan Então assim A gente vai por etapas Hoje o Edvan vai subir A gente vai dar um foco no Edvan Amanhã por exemplo O Christian Figueiredo vai subir Vai dar um Fazer trabalho Em cima do Cris Mas o ano inteiro A gente está ali Juntando o time E fazendo o negócio acontecer Esse diferencial Esse diferencial É o que faz realmente O atleta Chegar no topo Tem pessoas que realmente Estão ali preocupadas E estão torcendo Por você De verdade De verdade Eu vejo que são pessoas Que é como se elas Estivessem fazendo o trabalho Como se elas fossem Subir no palco O Superman Eu vejo que o trato dele Comigo é justamente esse É como se ele fosse Subir ali no palco O Kudibá É a mesma coisa E várias outras pessoas Que estão ao redor Então isso faz total diferença E é por isso que eu evolui tanto Em um período tão curto de tempo Desafio do Tik Tok Vai fazer também O ensaio do Tik Tok Vai chegar no Ohio Vai perder essa cintura dura Não esqueça da aposta 15 minutos de atraso Vou vir com a DCD Você vai trazer o colchonete O bebezinho vai estar aqui dormindo Eu vou falar com o Braguinho Para ele marcar pelo menos Pelo menos uns 2 ou 3 vídeos Com o Superman Porque se brincar Vai ser melhor que a premiação do Arnold Até Tchau Tchau